Vamos começar naquele pique, alguns minutinhos de porradeiro, parte 1 naquele jeitão Pouco papo e muita música, vem que vem, bebê Porra de rua, tá cheiro? Porra de rua, tá cheiro? Porra de rua, tá cheiro? Na terrinha é porra de rua, coitada da tá cheireca Se o CN te comeu, ele também come, tá escolhendo Porra de rua, tá cheiro? Porra de rua, tá cheiro? Eu me recordei da nossa trama, você dizendo que me ama E eu, não vou decepcionar, ando no seu ouvido para descançar Tomar minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua pega só com gostosinho, no peitão faço espanhol Porra de rua, tá cheiro? Porra de rua, tá cheiro? Porra de rua, tá cheiro? Falou que não era atenção, tinha alguma coisa má De repente me desistudei, daquilo que eu sempre gostei Vai, tá acabando o sofrimento, eu começo a me apagar É menina, vou te ligar que eu tô louco pra fazer Você quer, eu também quero, então deixa acontecer Você quer, eu também quero, então deixa acontecer Vou chacoalhar minha chota na tua, 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 tua Vamos se soltando, bebê Vem, 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 olha só Só quem tem aquela amiga que se inspira na atriz pornô aí, ô Ela foi lá em casa, bebeu, perdeu a linha Ela foi lá em casa, bebeu, perdeu a linha Deu a pereré, igual o Bruno na sulfitinha Deu a pereré, igual o Bruno na sulfitinha Deu a pereré, igual o Bruno na sulfitinha Não consigo acreditar, cabra não tá fazendo Não consigo acreditar, cabra não tá fazendo Deu a pereré, igual o Bruno na sulfitinha Deu a pereré, igual o Bruno na sulfitinha Tá vindo pra terrinha só pra dar pros envolvidos Tá vindo pra terrinha só pra dar pros envolvidos Deu a pereré Beu a pereré Beu a pereré O puteiro é na terrinha, o DJ CN que comanda a puta linha O puteiro, 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 bem pro baile da terra Sobe sequência da porte pra aliviar os pensamentos Evita o clima tenso, tomei puto violenta Apareceu na oreja, não tá vindo sem vida O CN puteiro é na Dubão, 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 Dubão Dubão, 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 Dubão CN fudeu ela no banco do Creta Dubão, 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 Dubão Banco do Creta CN fudeu ela no banco do Creta CN fudeu ela no banco do Creta Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho pro cara, que safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter Que isso bebê olha só Alô R10 nosso monstro Terrinha Vai vem pro baile da terrinha Terrinha Vai 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 fazer uma putaria Lá na terrinha Tá cheio de mina gata CN de rolê Vendo ela jogar Se vê minha Glock Ela joga na cara Perca postura de bandida Vou desenrolar É bola Vai devagarinho O baile tá rolando E nóis fudendo Nóis fudendo Nóis fudendo Nóis fudendo Nóis fudendo É bola Devagarinho O baile tá rolando E nóis fudendo 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 Vendo o CN Passar na terrinha Com o Dark Glock Na sinta A mistura É lá de longe Hoje vai ser na rua escura Então toma sua puta Toma Toma sua puta Só tapa na cara Puxando de cabelo Linguada no grito E tapa na puta Toma Toma sua puta Vem deixar o pique cair Olha só Vem que vem Oi Cadê a diabinha Aqui no baile da terrinha Usem camisinha No poteiro das blogueirinha Elas tão tipo assim No do baile da terrinha Elas tão tipo assim As novinha da terrinha Elas tão tipo assim Com elas não tem caô Com elas não tem mimimi Com elas não tem caô Com elas não tem mimimi É só bota um peru pra fora Elas na massa Sem prédio Ilas tão tipo assim Quando CM tá passando E AS NOVINGAS TÁ ASSIM Quando CM tá passando Na zero da terrinha Por velha Com elas não tem caô Com elas não tem mimimi Com elas não tem caô Olha pra minha cara e fala Assim Vem, 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 vem protagonist Hoje eu sou sua princesa Vem fuder sua princesa Vem fodei sua princesa Vem foder sua princesa Vem foder sua princesa Vem foder sua princesa Vem foder sua princesa Vem fudê sua princesa Vem fudê, 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 fudê Vem fudê sua princesa Vai, vai, machucota você minha buceta Vai, vai, machucota você minha buceta Vem, vem de G, C, N Hoje eu sou sua princesa Deixa, deixa de ser encubada Que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Olha só essa piranha Olha só essa piranha Olha só essa piranha Que tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você Sem deixar o pique cair, bebê, só produção naquele pique Vem que vem, vem com o pole também Elas querem sexo agressivo depois de fumar maconha Elas querem sexo agressivo depois de fumar maconha Fui papudido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Particulamente, esse é o piquezinho que eu mais gosto Papo reto, sem tirar de dentro Só tem cara de santa, acha que me engana Aqui na terrinha geral sabe ter piram Pode, pode com CN Em troca de lança No meu carro bicho é certo tu toma, 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 toma Vamo começar com a putaria bebê vem que vem Toma, 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 toma Caralho! Não vai ser decada por cima da pica, faz sua puta lavadinha Quer cachorrada? Quer putaria? Joga buceta na pica dos fria Joga buceta na pica dos fria, joga buçada 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 Fica de cota e vai tomando Daí balida tem, daí balida tem, daí balida tem, daí balida tem Aprenda a respeitar porra vem que vem Daí balida tem, daí balida tem, daí balida tem Então digo aqui eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As mina da terrinha que vê nois assim Quando eu era pra cor ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora será que ela? Mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto Tá pra criminoso Mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto Tá pra criminoso Mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto, mas sinto Tá pra criminoso Na tropa da terrinha só tem menor marginal No blue baile da terrinha só tem menor marginal DJ Gn é marginal, mano John é marginal Elas tão fazendo Ô John Melo safado Elas tão fazendo fila pra poder ser Vamo nessa bebê olha só Bailer 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 Ferrinha Bailer 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 Hoje ela vai sentar no meu corola sem parar Essa é a sua fada, até ria aqui no baile na marola Pode tá buceta, eu tô do corola Pode tá buceta, eu tô do corola Pega pro corola, pega pro corola, pega pro corola, pega pro corola Ô tipo rá, ô tipo rá Minha linguiça Quando ela planta no baile já quer vir roçar na pica Mas que garota safada quer viver na putaria Tá se fazendo de bom, só pra tu poder entrar na linguiça Panalinho, 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 panalinho Carinha 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 Banбу Amunil, sabe meu vcinho Usando Blancada Maçaam no baile da terrinha Vé Carinha Carinha Because seu baile da terrinha ogenização da maçaam no baile da terrinha Eu vou pegar no wait foria wonderful카 eu não achava escudir 야 É o lança, olha o lança, é o lança É o lança, olha o lança Quem não vai fora não cansa É o lança, olha o lança É o lança, olha o lança Quem não vai fora não cansa Dentro da base ela não serve mais O nosso ritmo é esse aqui Nosso ritmo é esse aqui Olha o que elas tão fazendo por causa da tropa da terrinha Agora vê, aqui que é isso Toco o fungo do CNA 20 Fala é meu marido, toco o fungo do CNA 20 Calma bebê, calma Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Ô menina, sabe bem, vem que vem, vem que vem Saideira naquele pique, olha só Rapazezinha que quiser parte dois aí Só comentar muito e compartilha Trepa, 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 trepa É o lança, o lança, o lança, o lança É o lança, o lança, o lança Joga, tchau, tchau, tchau Porque ele é envolvido W-C tá pro CN W-C tá pro CN W-C tá pro CN Porque ele é envolvido É você tinha que falar gostar 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 gostar. Concorrência que se morda. Aqui o território é nosso. Obrigado.